A imagem registrada por essa câmera de segurança mostra como tudo aconteceu. No canteiro central da avenida Transbrasiliana, Railton Silva Souza foi fechado pelo motorista de um carro prata e cai da moto. Os dois discutem e Railton é esfaqueado. A discussão, na verdade, começou segundos antes. A gente estava voltando para casa quando esse homem furou o sinal e quase atropelou a gente. Ainda parou o carro, discutiu com o meu esposo, xingou a gente, tudo. E aí o Railton foi atrás para perguntar o porquê que ele estava fazendo aquilo e me deixou para trás. Até agora, duas pessoas foram ouvidas pela polícia. Elas passavam por aqui no momento exato da discussão e viram tudo. Elas contaram que o motorista do carro estava muito alterado. Ele fugiu em seguida. O Railton chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor desse veículo prata desceu do veículo e acabou desferindo dois golpes de faca contra o motociclista que foi atingido, socorrido, mas veio a óbito no U. Já conseguimos algumas imagens de câmaras de segurança ali da proximidade. E agora estamos analisando essas imagens para tentar identificar o autor desse crime. Esse psicólogo explica que o fato do motorista estar de carro e Railton numa moto pode ter encorajado o criminoso. No trânsito ali ela vai se sentir encorajada justamente por estar ali naquela grade de ferro que é o carro. Ali ela se sente poderosa. E nesse momento ela vai ter algum gatilho para desencadear a agressividade dela. Andréia, mulher de Railton, diz que a família está destruída. Os dois estavam casados há 12 anos. Há um ano eu estava tentando engravidar porque ele pedia todos os dias, parecia que ele estava adivinhando, não sei. Ele pedia todos os dias, meu bem, eu quero um filho, eu quero um filho. E eu tentando e esse homem veio e destruiu tudo, tudo que a gente todos os dias estava tentando construir. E eu não quero que isso fique impune, não quero.